Seja muito bem-vindo a Templo Room 2 Esse daqui eu nunca joguei, pô, eu joguei o 1, mano, que fez muito sucesso, já faz tempo também Fez sucesso quase junto com o Super... é, Super Super... é, junto com o Super War Surfer, véi Então eu resolvi trazer, como eu trouxe o Super War Surfer pra vocês aí, resolvi trazer o Templo Room Pra quem jogou, cara, comente aí embaixo, jogo muito irado, pô, bem da hora Muito da hora mesmo o joguinho Fugiu desse macaco, pô Pra mim parece que antigamente o gráfico era melhor, pô, sei lá Aqui pula, ó Aqui vocês pegam a moedinha, tá vendo que virou o celular, pegou a moedinha, pegou a moedinha aqui e já era, pô, ó Vai indo Tem algumas partes do jogo que era um pouco difícil, pô, nice Bom Aqui se pula Aqui se desliza Bom, 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 bom Que você pega aqui, ó Pegou os... 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 o ouro, sei lá como é que fala Ah, tá, achei que tinha que fazer... achei que tinha que fazer um bagulhinho ali, né Pula Lava Sinceramente, os dois nunca tinham jogado, pô Eu joguei só um mesmo Eu tô achando um pouco diferente, sei lá Ó, pra baixo Pra baixo Ó, o recorde lá, 19.700 e não sei o que lá Agora é o gelo, deslizando, deslizando, deslizando Pula Pega as moedinhas aqui Abaixa Nossa, achei que ia morrer agora Até falar aqui, cagada Ergueu, ergueu, ergueu Corre, corre, negada Corre, negada Just incrementing Não sei o que falou ali Eu não sei Ah, agora vai... agora vai começar de verdade mesmo o jogo Ah, sim 3, 2, 1 Ah, não Tá me ensinando a... A virar pro lado Tá ok Aqui você corre mais rápido Que foda, velho Não lembrava isso, não Não lembrava Nossa, pra cá Pra cá Sobe Pula Pula Eita, peste Pra cá Pega a moedinha Pula Pula Pega ouro Pega ouro Pega ouro Pega ouro Vira Nofa Nofa 500 metros 500 metros Vire a direita Nofa 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 Neve Coisa mais louca Parece que tá derretendo um vulcão E tendo neve, velho Nunca vi um negócio desse Peguei Portations Pula Pula Vira Abaixa Pula Pula Vira Eu ia falar Pula Vira Corre Pula Vira Eita, era pra virar pro outro lado Peguei mais Checa Cadê o macaco Que nunca mais veio atrás de mim Pra cima Peguei isso Peguei a moedinha Vira Abaixa Pula Abaixa Treinamento Treinamento por exército Pula Pula Abaixa Abaixa Vira Pula Puxa pro lado Abaixa Puxa pro outro Abaixa Puxa pro outro Abaixa Puxa pro outro Agora não tem abaixo mais não Peguei o baú Vira Vira Curva Vira Puta merda Agora lascou aqui Susto Vira 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 Nossa Quando eu jogava esse jogo Eu lembrava Eu lembrava muito De Indiana Jones Você é doido Indiana Jones Indiana Jones Vira Nossa É pra virar pro outro lado Mas tudo bem Até agora Eu morri Nossa Até agora eu morri Quase que eu morro Quase 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 que eu vou pra vala Vira Pula Tá porra Pulei alto agora Nossa Senhorinha Meu irmão Agora só vai deslizando Baixa Parece um sorvete Esse bagulho Mas só que é ouro Sei lá Que doido Eita peste Morri Eu não tenho nada Aqui Como é que eu vou Como é que eu vou Vamos abrir esse baú Aqui Vamos ver o que tem Dentro 250X Sei lá Que que é isso Tá ok Vamos Vamos Vai cara Onde vai Ah Tinha mais baú Pra abrir Tá Velho Que Demulação do caralho Note No Run gun What the fuck Aí vai Começando de novo Mais uma Tô devagar Até agora Tô devagar Pulou Virou Oh era pro outro lado Ah vai se catar Virou Pulou Pulou Viro Pulou Pulou Viro Viro Baixo Pulou Abaixou Virou Pulou Botou pra correr Pegou Esse bagulho Aqui Virou Puxou Veio aqui Quero botar pra correr De novo Bota pra correr De novo Pula Pegou aqui Virou Abaixou Fiz Fiz a corvinha Aqui Abaixou De novo Nossa Do nada Abaixou Aquele bagulho Não é Você é doido Virou Pegou Nossa Era pra pegar o baú Zé Não 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 Que burrice Virou Virou Pra cima Agora Pulou Pegou Moedinha Pulou Novamente Pulou Eu tô aqui Pulou Virou Virou Vamos correr Corre 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 Nossa Pulou Virou Baixou Pulou Virou Baixou Pulou Virou Não pegou O balde De novo Pulou Eita Morri 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 Que bosta Ai 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 Consegui um baú Nem Nem sabia disso Então é isso Espero que vocês gostaram Muito do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal Até o próximo Falunas E fui